e deixa eu ver se foi você é game só ficar meio virado na bora bora tô em lá e bora 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 tropa bora tropa chamei prozinho chamei 17 foi errado troquei o nick troquei o nick tá bonito aí ó cadê cadê oi mandei o portuga tá jogando oxi o teu tá tá cofre prozinho pra mim ainda ainda mano vai ter que sair voltado de código é porque o cofre nunca sai né que legal troquei não nem caiu o cozeró o meu teclado aí no caralho mofim caralho o teclado do além da caralho e o rico mesmo e o rico mesmo só porque tem led rgb é melhor parte do pc led rgb o prozinho é bom tá na guilda eu tô só eu tu para 17 tá não 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 vai deixa eu botar o id aqui deixa eu ver só eu fatal e Scott que tá na guilda é 613 24 caralho tem outro portuga aqui viado é esse aqui não você é gamer bora bora cadê o mobile cadê o mobile cadê o mobile aqui achei tem 49 mandei pedido eu tô quase em 49 pede o cara pra me aceitar lá meu não pede pra aceitar eu vou ser o caralho fala na line 3 brabox você não tá né eu tô sim eu tô sim você é gamer eu não sou gamer você é gamer eu sou gamer eu não entendi outra coisa treinando com a mãe é e aí é minha mãe que está com uma maconha minha 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 delícia deixa o like mano que eu sou humilde tá ligado agora olha que eu tô fazendo muito bom mano bora mobani você é game eu não sou gamer tu não é game o felipe fala baixo ótimo deixou de moderador também você é game eu não tô nem vendo radio ativo eu nem ver se daí cadê o mobani cadê o mobani mas nem vejo mais olha isso mano eu vi um rede de edição cadê só gruda 3k cadê o mobani mano eu vi um cara ele um vídeo dele antes tá mano bicho nunca coloca 3k caralho mano esse mobani faz muita hora bora mobani o bairro é 17 lá na guilda por favor tá bom tem que ficar falando viado tem que marcar os caras eu vou entrar no jogo a você não entrar no jogo eu não vou entrar se eu não entrar na guilda vai marcar quem é bora o doente marcar o deixa eu ver aqui é edson né edson andrade cadê o mobani é marca ele marca ele você é game eu vou me aceitar na guilda vou sair do grupo da guilda esse mobani faz muita hora deixa eu ver aqui que os caras me aceitam o gabriel né não gabriel não o gabriel ficou fã por nós que fã por nós que fã por nós ele ralou filho pô ele ralou o cara expulsou ele pode começar achei fóssil eu tenho probleminha cara eu vou 7x2 um pau achei fóssil agora só tirar um print vai deixa se me marcar ele já até porque ele vê lá você é game eu sou game eu sou game ele tem uma mania esse fatal de não ler o chat né mano ele nunca lê chat lógico diz que ninguém fica na merda live dele quem que ia ficar na live assistindo é mano eu tinha um cara lá falando que o fatal joga muito o outro lá ai o fatal não lê tá maluco ai os caras vai sair da live mano você tem que fazer o público ficar na sua live e nos comentários é mano você tem que ler os comentários de todo mundo ai todo mundo vai tipo quem não quem você não lê o comentário o cara vai ficar mandando comentário até tu ler não vai sair mais da live vou sair gamer tinha uns caras lá com sua entrada eu acho que era muito idiota também na minha live só tinha só entrar um pra pra zoar tá ligado mandar comentário eu fiz que na live de terá uma madrugada toda mas eu nem mostro nem sabe oh vai mano o jogo tá bugado meu discórdio não tá pegando só no teclado não tá tipo não tá reconhecendo os toques o teu teclado não tá reconhe... mano acontece comigo direto do nada meu para tá ligado desliga e aí volta de novo teclado é lá atrás mano do bagulho olha a prozinha linda olha a prozinha linda sanderley não tá pegando meu teclado meu filho tá carente pô compra o hammer deixa eu pular o papel é muito mongol como o teclado não tá pegando finaliza a live seu livro logo ele taca logo agora mano desconecta e conecta lá atrás eu tenho que reiniciar quando acontece quando acontece isso calmo calmo tem pc tem pc que tem que reiniciar mano quando vai trocar de mouse fi tá louco mas também se tu trocar de mouse vai ficar cassetinha mano vai ficar cassetinha andando pro lado pô tá ligado mas não quem que é que joga cassetinha na nossa live ninguém mano tá maluco doido não voltou mano ai eu achei que era tu ou fatal não falei eu joga na setinha só velho fudeu meu teclado só quando eu pulo que eu uso setinha meu jogo fechou meu jogo fechou não foi o cara que ele mandou lá não tinha um cara lá que ele mandou lá que ele falou que tava no grupo lá cara mandou ele jogando na setinha mano meu jogo fechou pra jogar na setinha tu precisa tirar no teclado mano se não nem setinha é muito ruim né ficar clicando pra arrastar tá louco velho é um doente que faz isso meu jogo fechou não sei como é que o prozinho consegue ser bom ainda mano eu não jogo na setinha ninguém joga na setinha não tô falando tu não animal tô falando prozinho lá da luz prozinho da luz grande animal prozinho verdadeiro meu jogo fechou meu jogo fechou tá bom tio venecia mano não tá abrindo tá bom fi eu sei que cê tá no meio do aberto lá mano ô tio fica de boa cê já caiu já os caras tá te finalizando ó derrubou o fatal bora lá bora lá bora 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 ah o cara finalizou mano ah finalizou deita aí deu marcado boa não morro não morro decapa no outro decapa no outro boa 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 vou jogar chupeta vou ghp chupeta vou chupeta Ah, o Fatané é monetizado. Já viu, né? Acho que pink tava. E daí, tio? Mas tem que manter o respeito, porra. Ah, tem que manter o respeito, porra. Mesmo assim. Porra de respeito, rapaz. No live, cai. Live cai. Cai nada. Eu xingava até na minha live. Dava era mais vivo. Tá achando que você é útil, seu amorinho, porra? Não, porra. Tô falando que porra fica... Calado, fica de porra de live. Acaba a boca, amor. Cala a sua boca. Acaba a boca, seu mobile. Vai, pega as peitinhas, pega as peitinhas. Mobile? Mobile? Não, o Mobile quer ter moral pra ficar na primária. É, Mobile ainda. Não vou ficar. Vou ficar na primária. Se eu não ficar, eu não entro e saio. Fica na secundária, eu tenho mais tempo. Quer ter moral. Mobile, coloca a peitinha. Sai um cara todo dia da guilda, né, mano? Ah, mano, toda vez, mano, o Mobile tá bugado nessa chupeta. Como é que eu vim parar aqui? Também não sei, mano. Mano, toda vez. Eu miro lá no negócio, daí eu clico na chupeta rápido, ele vai pro morro, mano. Tem ninguém, não. Você é gamer. Eu não sou gamer. E aí, Fatahô? Tô jogando aqui de boa, mano. Tô luteando. Aqui, ó. Toma, toma gelo. Ah, cuidado. Puta. Sou gamer não, mas sou jogador. O Rosário, corre pelo seu like. Mano, eu vou começar a jogar de um dedo, tropa. A movimentação vai ficar insana. Ninguém quer saber, não. Quem joga de um dedo, velho? Pô. Pô, ele jogar de sete. Você é gamer. Você é gamer. Tô pelo mobile, vou dar retorno mesmo. Vocês que se fodam. Cala a boca, mobile. O que é que o mobile quer me farpando, esse mobile? Nem trocou no X1 ontem. Eu morri pro mesmo cara que tu morreu. Não, não. A gente tava lá de boa, né? Eu falo assim, aí, mano. Bora ruxar. O Jordan tá ali na frente. Bora ruxar. Bora ruxar. Bora, bora. Eu ruxando lá. Vem pegar a minha, aí, pegar a minha, aí. Vem pegar a folha pro lado. Eu tava focado em matar o Jordan. Já o menino aí. Não, vou morrer pro Jordan. Vou morrer em live. Eu vou morrer em live. Porque eu sou butizão. Eu vou morrer pro Jordan. Porque eu sou uma baile. Vou morrer pro Jordan. Eu tô focado em matar. O cara não tava de duas barras. O cara não tava. O próximo tá na live. Eu tava focado em meter uma bala no crânio do BR. Oxe, eu tô vivo, meu filho. Vocês disseram que eu tinha morrido, porra. Eu tava querendo matar o Jordan. Já o menino aí queria morrer pro Jordan. Vai pra cá o do jogo. Vai pra cá o do jogo, tropa. Vai pra cá o do jogo, vai pra cá o do jogo, caldo jogo, caldo jogo, caldo jogo. Vai pra cá o do jogo. Tudia a caça em bala. Oxe. Oxe. Eu falei, vai pra cá o do jogo. Pois é, eu falei. Toma no cu, mano. Se retorna, como é que concentra? Eu querendo trocar com o cara, só me pera, eu escuto na minha própria voz, velho. Cara, diabo, me derrubou oito vezes, mano. O cara é muito bom. Toma no rabo. O cara é retardado. O cara é que é atirar, só me relaxa, cara. Parece burro. Não é? Parece burro. Esse encanto não reclamou. Eu deitei um. Ó, eu deitei um. Aí, pá, fui tentar deitar o outro. Me derrubaram. Esse quadro tá no ensino. Hora dessa, cara. Hora dessa, cara. Um sabatão desce, uma lua desce. Meu Deus do céu, que texto, mano. Ixi, alguém morreu, velho. 12h35 da tarde. Corria balão em merda do na minha rosca. Toma, como é que você comprou o passe? Um diamante. Eu tô sem passe, tenho mais emblema que tu. Legal, mano. Aí eu completo o passe também, aí eu ganho vários skins, não. Foda, você não faz habilidade, ô filha da puta. Eles acham que tem mais emblema que eu. Aí na verdade eu completo o passe. Eu achei de skin 9 e eu ia com essa repetida dele. Preciso ficar caindo com o PP do time do que ficar aí. Qualidão. Legal, mamãe. Legal, mamãe. Não, não. Não, não. Você me amassou no X1 ontem. Parece que eu acabei de comprar. Oxi. Quase morreu. Não, a mina tava em cima. Como é que você ativou a mina em cima? Mas eu bem quero saber. Você é a franca. Eu tô com 38 munição. Tô com 18 munição de AR, a do PENCH e só a do PENCH de P90. Bem feito. Agora morrei, vai ter sepa de mão. Que isso, mano. Quase chorei, mano. Quem morreu, mano? Quem morreu? Não, eu pensei. Ah, nem não. Vou dar uma mensagem lá. Pensa quem morreu? Não, eu pensei. Não morreu ninguém, não. Eu não quero ter sepa de mão, não. o 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 voltei o 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 a de quem tá subindo a minha taxa tô conseguindo manter subindo agora parei de focar em peito o 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 Não fez nem esforço. Ó o BH, zero cal. Ó o BH, mão. Ó o BH, sabe o que é ligar o Mickey? Ó o BH trocando o tiro lá, doidado, mano, o BH. Ó o BH. Ainda bem que eu estou em live, por, 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 como que vai isso. Vou fechar a live, então. Pode parar? Pode parar, vou fechar a live, não. Vou fechar a live e o... Vou fechar a live e o menino vai abrir a live. O BH, porque o tio vem jogando, a gente jogando. Não, não está reclamando. Mas ele vai botar o fone que está dando retorno. Então eu vou fechar a live, o Odem. Nenhum Odem me assiste. Vai ficar reclamando. Está achando ruim, abre. Está aqui. Pão não, um pedaço de pedra. Vou querer só um, deixa aí. Fechei a live, viu? Eu fechei a live, fechei a live. A gente vai lá comer um. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Obrigado.